A CIDADE NO BRASIL A terra tremeu e o dia tornou-se em trevas, escondeu-se a luz Em graços abertos morria Jesus Quem de nós daria seu filho pra morrer pregado com o porte de cruz No entanto Deus amou o mundo com amor sincero, com amor profundo Queria que você entendesse este gesto sublime provado na cruz Queria que você olhasse com outros olhos para Jesus Queria que você deixasse este amor tão grande dominar teu ser Queria que compreendesse o quanto Ele amou você Quem de nós daria seu filho pra morrer pregado com o porte de cruz No entanto Deus amou o mundo com amor sincero, com amor profundo Queria que você entendesse este gesto sublime provado na cruz Queria que você olhasse com outros olhos para Jesus Queria que você deixasse este amor tão grande dominar teu ser Queria que você deixasse este gesto sublime 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 Amor por você Amor por você Eu vim aqui pra receber poder de Deus, poder de Deus, poder do céu Tenho certeza que o Senhor já ordenou o seu poder neste lugar E quando a glória do Senhor vem com poder, o surdo ouve e o cerdo vê O vaso seco já começa a se encher do seu poder, do seu poder Um movimento muito grande vai haver, quando o exército de Deus chegar É anjo aqui, é anjo ali, é anjo lá, vem a serviço de Jeová Um anjo leva o pedido de alguém, e não demora o outro vem Trazer a bênção do Senhor pra quem quiser, é só pedir e Deus te dará E o Espírito de Deus vai convencer e transformar o teu viver Quem está triste hoje vai se alegrar, pois alegria vai encontrar Enfim a festa só está pra começar, então comece-se a forçar Das grandes bênçãos que Jesus já enviou, neste lugar, neste lugar Um movimento muito grande vai haver, quando o exército de Deus chegar É anjo aqui, é anjo ali, é anjo lá, vem a serviço de Jeová Enfim a festa só está pra começar, então comece-se a forçar Das grandes bênçãos que Jesus já enviou, neste lugar, neste lugar E se há um homem de Jerusalém para Jericó No meio do caminho foi espancado, foi deixado quase morto Mas um sacerdote que estava passando, desde aquele homem ele desviou Levita se aproximava, vendo o homem caindo na estrada Para o outro lado passou Mas um samaritano que iria de viagem, ali ele parou Pegou aquela vida, curou-lhe as feridas E aquele homem curou Mas um samaritano que iria de viagem Com coração cheio de amor Pegou aquela vida, curou-lhe as feridas E aquele homem salvou E se há um homem, derrubou a sua vida Jerusalém para Jericó, no meio do caminho foi espancado, foi deixado quase morto, mas um sacerdote que estava passando, desde aquele homem ele desviou, um levita se aproximava, vendo o homem caindo na estrada, para o outro lado passou, mas um samaritano que iria de viagem, ali ele parou, a colhe as feridas, pegou aquela vida, e aquele homem curou, mas um samaritano que iria de viagem, com coração cheio de amor, pegou aquela vida, curou minhas feridas, e aquele homem salvou, com o caminho do caminho, com o caminho do caminho, Não é fácil passar por um vale Mas o vale tem sua função Ele nos aproxima de Deus E nos ensina a ter mais comunhão É no vale que você aprende A estar na posição que Deus quer Muitas vezes você não entende Mas está aperfeiçoando sua fé Quando a prova termina Você vai glorificar E a bênção que recebeu Vai saber valorizar Essa luta vai passar Deus vai te surpreender Mas percebere tanto glória Uma grande vitória Esperando por você Aquele que te viu chorar De vergonha, angústia e dor Agora vai te ver honrado Em um banquete assentado Na vitória que conquistou Na vitória que conquistou Quando a prova termina Quando a prova termina Você vai glorificar Você vai glorificar E a bênção que recebeu Vai saber valorizar Essa luta vai passar Deus vai te surpreender Mas percebere tanto glória Uma grande vitória Esperando por você Aquele que te viu chorar De vergonha, angústia e dor Agora vai te ver honrado Em um banquete assentado Na vitória que conquistou Na vitória que conquistou Essa luta vai passar Deus vai te surpreender Mas percebere tanto glória Uma grande vitória Esperando por você Aquele que te viu chorar De vergonha, angústia e dor Agora vai te ver honrado Em um banquete assentado Na vitória que conquistou Na vitória que conquistou Na vitória que conquistou Na vitória que conquistou Quem pediu pra Deus renovar Se prepare Quem pediu pra Deus restaurar Se prepare Se prepare Se prepare Quem pediu pra Deus restaurar Quem pediu Quem pediu pra Deus perdoar Se prepare Se prepare Sabe o porquê? Sabe o porquê? É real É real a sua presença aqui É real a sua presença aqui neste lugar Seja renovar Seja renovado agora Ele veio Está derramando um som Ele veio Levante a sua mão Levante a sua mão Você está sendo curado Você está sendo renovado Só porque ele veio Ele já ouviu o teu clamor Ele já ouviu o teu clamor Te representar Ele mesmo veio É real a sua presença aqui neste lugar Quando ele chega A doença não aguenta Vai embora Quando ele chega A situação muda nesta hora Quando Ele chega, quando Ele chega Ele já chegou aqui, quem pediu pra Deus renovar? Seja renovado agora, quem pediu pra Deus curar? Seja curado agora, quem pediu pra Deus restaurar? Ele já está restaurando, Ele já está perdoando Porque Ele veio, Ele veio, Ele está passando aqui Ele veio, sinta Ele aí Ele veio, está derramando um santo Ele veio, levante a sua mão Ele veio, Ele está passando aqui Ele veio, sinta Ele aí Ele veio, está derramando um santo Ele veio, levante a sua mão Você está sendo curado Você está sendo renovado Só porque Ele veio Ele já está presente aqui Ele veio, levante a sua mão Ele veio, levante a sua mão Sinais aqui na terra Estão aparecendo Muitos não querem entender Outros dizem, não me estou vendo O inimigo, o inimigo está O inimigo está querendo destruir você O que você espera Vivendo nas trevas sem luz Deixa esse mundo agora E dá um passo pra Jesus Não dá glórias ao inimigo Não dá glórias ao inimigo Glórias ele não pode ter Eles saiam derrotando Não tem nada pra você Dá glórias ao Deus poderoso Que pagou o preço na cruz Dá glórias ao rei dos reis Dá glórias a Jesus Dá glórias ao rei dos reis Dá glórias a Jesus E dá glórias ao rei dos reis E dá glórias ao rei dos reis Sinais aqui na terra Estão aparecendo Muitos não querem entender Outros dizem, não me estou vendo O inimigo está Querendo destruir você O que você espera Vivendo nas trevas sem luz Deixa esse mundo agora E dá um passo pra Jesus Não dá glórias ao inimigo Glórias ele não pode ter Eles saiam derrotando Não tem nada pra você Dá glórias ao Deus poderoso Que pagou o preço na cruz Dá glórias ao rei dos reis Dá glórias a Jesus Dá glórias ao rei dos reis Dá glórias a Jesus Dá glórias ao rei dos reis 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 Tchau, tchau. Fale a verdade Ainda que alguém se levante para criticá-lo Fale a verdade Pra muitos é melhor e mais fácil usarem a mentira Estão acostumados Preferem um tapinha nas costas Falsos elogios do que ouvirem a verdade Fale a verdade Mas vão puxar o meu tapete Vão me jogar pedras Fale a verdade Alguém pode ser destruído quando se omite em dizer a verdade Se o banco da verdade dói Preferem o conforto no divã da falsidade Já chega De viver trapaceando, enganando as escondidas Tá vivendo de aparência e enganando a própria vida Não adianta se esconder porque os olhos do Senhor estão sobre você Já chega Já chega De mentir e humilhar o seu irmão e ser malvado De fazer um mau negócio aproveitando do coitado Use a verdade Use a verdade Fale a verdade Porque tudo que o homem faz aqui por Deus será julgado Fale a verdade Fale a verdade Fale a verdade Deus está te vendo Todos os teus atos no livro das obras Deus está escrevendo Você foi chamado Para ser verdade Para ser verdadeiro Quem anda na mentira Com Deus não tem parte O céu não é herdeiro João Batista era sincero E gostava da verdade Mas sua sinceridade Incomodou aquela gente Para que ficar sem livre Em total comodidade Mandaram tirar a vida Do profeta inocente Pedro fez uma pergunta Para Ananias e Safira Mas por causa da mentira Deu lugar para o engano Essa história é tão chocante Veja só o que aconteceu Foi por causa da mentira Que aquele casal morreu Muitos vivem desse jeito Na mentira No engano Achando que Deus é cego Que não se importa com isso Nos olhos do poderoso Nem o ser humano escapa Ele vai tirar a máscara Lá no dia do juízo Ele mesmo quem falou Está escrito na palavra Os que usam de engano Não irão prevalecer A mentira tem um pai E deixa ela embora Pra casa E a partir desse momento Deus vai cuidar de você Fale a verdade Deus está te vendo Todos os teus atos No livro das obras Deus está escrevendo Você foi chamado Pra ser verdadeiro Quem anda na mentira Com Deus não tem parte O céu não é herdeiro Já chega Já chega De mentir e humilhar o seu irmão E ser malvado De fazer um mau negócio Aproveitando do coitado Use a verdade Use a verdade Fale a verdade Fale a verdade Porque tudo que o homem faz aqui Por Deus será julgado Fale a verdade Deus está te vendo Todos os teus atos Todos os teus atos No livro das obras Deus está escrevendo Você foi chamado Pra ser verdadeiro Quem anda na mentira Quem anda na mentira Com Deus não tem parte O céu não é herdeiro João Batista era sincero E gostava da verdade Mas sua sinceridade Incomodou aquela gente Para que ficassem livre Em total comodidade Mandaram tirar a vida Do profeta inocente Pedro fez uma pergunta Pra Ananias e Safira Mas por causa da mentira Deu lugar para o engano Essa história é tão chocante Veja só o que aconteceu Foi por causa da mentira Que aquele casal morreu Muitos se vêem desse jeito Na mentira No engano Achando que Deus é cego Que não se importa com isso Nos olhos do poderoso Nem o ser humano escapa Ele vai tirar a máscara Lá no dia do juízo Ele mesmo quem falou Está escrito na palavra Os que usam de engano Não irão prevalecer A mentira tem um pai Deixa ela embora pra casa E a partir desse momento Deus vai cuidar de você Fale a verdade A verdade A verdade A verdade A verdade A verdade que Deus vai cuidar de você E vai cuidar de você No Jack Quantas vezes no deserto você chora Procurando solução pros seus problemas E em meio a essa prova você diz Meu Deus não vou conseguir, por favor vem me ajudar Mas hoje estou aqui pra te dizer O Deus do céu jamais vai te esquecer Ele te diz meu filho estou aqui Você não pode desistir A tua bênção vai chegar Tudo nessa vida vai finar Assim como houve um começo Essa prova vai passar É na prova que Deus quer te abençoar É na prova que Ele vai te aprovar Não desista meu irmão nessa batalha Pois quem luta vê se agarrar No deserto Ele vai te restaurar Pois o anjo do Senhor contigo está Não desista meu irmão Ergue a cabeça Pois contigo Deus está E você vai passar O Jordão e adorar Outro lado Hino de grande vitória Você vai cantar Mas hoje estou aqui Pra te dizer O Deus do céu jamais vai te esquecer Ele te diz meu filho estou aqui Você não pode desistir A tua bênção vai chegar Tudo nessa vida vai finar Assim como houve um começo Essa prova vai passar É na prova que Deus quer te abençoar É na prova que Ele vai te aprovar Não desista meu irmão nessa batalha Pois quem luta vê se agarrar No deserto Ele vai te restaurar Pois o anjo do Senhor contigo está Não desista meu irmão Não desista meu irmão Não desista meu irmão Ergue a cabeça Pois contigo Deus está E você vai passar O Jordão e adorar Você vai cantar Outro Lado Outro Lado Hino de grande vitória Você vai cantar Outro Lado Hino de grande vitória Você vai cantar Amém